De prisão aqui, rapaz, jovem! Se fizer a bandeira, se fizer, se fizer... Eu vou dar mais de prisão! Se fizer, eu vou dar mais de prisão! Não precisa... Não precisa puxar assim não, viu? Não precisa puxar assim não! Não precisa puxar assim não! Licença aqui, licença aqui! Licença aqui, não precisa puxar assim também não! Oxe! Que absurdo! Isso é um absurdo! É um absurdo! Esses policiais estão agindo ilegalmente! Eu estou agindo dentro da lei! Você vai fazer o quê? Vocês vão fazer o quê? Vou fazer o quê? Vocês deviam ter vergonha! Vocês são uma vergonha da polícia baiana! Vocês são uma vergonha da polícia baiana! Vocês são uma vergonha da polícia baiana! Vergonha você! Vergonha você! Vergonha você! Vergonha você! Não pode fazer bocadiluna aqui! Não pode fazer bocadiluna aqui! Você tem que fazer Localacadiluna! Você que Drugise... Votação aqui no colégio de Riqueta, ó, no colégio de Riqueta, federação, polícia militar, usando o poder da Farda pra corrigir os militantes de Jerônimo, não tá tendo boca de urna aqui, você prova que tá belo da boca de urna, cadê o papel? Vem aqui fora, não pode escudir, pra ver, cadê o papel? Acha o papel aqui, acha o papel aqui, não grite não, nego, que não tem boca de urna aqui, oxe, você tá doido, é? Tá achando, tá falando com quem? Sargento Mirajara, Sargento Mirajara É isso aí, deputada Olivia chegou pra votar no colégio de Riqueta, e aí foi recebida pelos militantes de Jerônimo, que estão sendo corrigidos